Olha só, isso aqui é sério e urgente. Eu quero te mostrar duas coisas, mas também dois vídeos. Posso ser que você já tenha assistido esse vídeo. Eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, está aqui. Eu peguei o celular da minha filha para te mostrar. E também, aqui, neste livro. É rapidinho. Eu vou te mostrar primeiro o vídeo. Posso ser que você já tenha assistido. Mas fica até o final. É um favor que eu te peço. Por gentileza, tá bom? Fica até o final. Olha só, vou soltar esse vídeo aqui com o Xuxa. E o pastor dela. Presta bastante atenção. Meu Deus, eu fico pensando. E falam tanto em nome de Deus. E estão levantando essas bandeiras de família tradicional. E em nome da família tradicional. Que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim. E essa tal de família tradicional. Que eu não entendo o que é tradicional para eles. Entendeu? O que é? Tradicional é botar uma Bíblia embaixo do braço. E ficar botando o dedo na cara dos outros. Isso é ser tradicional. A gente tem que engolir essas pessoas. Eu já não engolo mais. Então, esse meu lado aí é bem ruim. Eu me afasto dessas pessoas. E quero essas pessoas bem longe de mim. Você percebeu que Xuxa, ela disse que quer se manter o máximo possível. Longe dessas pessoas de família tradicional. E ela mesma se fez uma pergunta. E eu fui pesquisar o que é uma família tradicional. E tão fácil e tão simples de entender o que é uma família tradicional. Eu vou te mostrar aqui. Eu dei uma bugada aqui. Eu buguei. Eu vim aqui na internet. E pesquisei o que é uma família tradicional. Presta bastante atenção aqui. É normalmente formada pelo pai e mãe. Unidos por matrimônio. E por um ou mais filhos. Compondo uma família nuclear ou elementar. Mas o que significa esse nuclear aqui? Uma família nuclear. O que é isso? Vamos lá. A família nuclear é o antigo modelo de família que nossos avós possuíam. Formada pela mãe, pelo pai e pelos filhos. Deu para entender o que é uma família tradicional? É formada por uma mulher, por um homem e filhos. Pai, mãe e filhos. Acredito que não é tão difícil entender o que é uma família tradicional. É uma família que tem princípios. É uma família que tem valores. É uma família conservadora. Entendeu? É uma família que ensina os filhos a trabalhar. Desde pequeno. Que faz de um tudo. Os pais fazem de um tudo. Para dar uma boa educação aos filhos. Isso é uma família tradicional. Família cristã. Entendeu? Então veja que não é tão difícil. Às vezes as pessoas se fazem de vitimismo. Para dar uma de João sem braço. Como é dito o ditado. Não é mesmo? Mas vamos continuar aqui com o vídeo. Esse é o próximo vídeo que eu quero te mostrar. E em seguida eu quero te mostrar o outro. Que está aqui no livro agora. Tá bom? Então vamos lá. Não, não se odeie por ser gay. Deus te fez exatamente assim. E ele te fez com um propósito. Desafiar a hipocrisia da sociedade. Ser um canal de amor nesse mundo. Não, 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 não. Veja quando a mulher foi pega em adultério. Jesus disse para ela. Olha, vai e não peques mais. Tá bom? Então Deus não faz amizade com o pecado. Deus não tem o pecado como amigo. Ou como um bichinho de estimação. Isso é abominação diante de Deus. Eu falo do pecado. Porém, somos pecadores. Quer dizer que Deus vai continuar me amando. Eu tirando a vida de muitas pessoas. Deus vai me amar como eu sou. Violento. Sanguinário. Será que é isso mesmo? Deus vai me amar dessa forma? E eu vou herdar o reino dos céus? Então veja que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Tudo é a mesma coisa. Está na mesma balança. Então o propósito de Deus não é destruir pecadores como eu e você. Foi por isso que Jesus elaborou o plano da salvação. Para nos libertar do pecado. Da escravizão do pecado. Tá bom? Então Deus não faz amizade com o pecado. E não ama o pecado. Deus ama o pecador. Mas ele diz, vai e não peques mais. Tá bom? Então é só. Deus ele ama você. Ele ama você. Mas não ama o pecado. Vamos para o próximo vídeo aqui. Doutor Hermes, é com muita alegria, com muito prazer que eu gravo esse vídeo para você. E primeiramente, claro, quero lhe parabenizar por mais um ano de vida e por 35 anos de ministério. Mas não é qualquer ministério. E é aí que eu quero realmente agradecer a você pelo seu serviço. O que você tem feito no Brasil é realmente o papel de profeta. Ainda temos profetas nessa nação. E você é uma das razões que me enchem de alegria, de conforto e de orgulho de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte da igreja do Senhor. E você exerce o dom profético das duas melhores maneiras que eu consigo imaginar. Que é um, proclamando justiça e chamando atenção a toda injustiça, onde quer que esteja. Principalmente a injustiça que é perpetrada pela liderança cristã do nosso próprio Brasil. Da mesma forma que os profetas no Antigo Testamento, em sua grande maioria, reclamavam das injustiças feitas pela própria nação de Israel. Pelo próprio povo de Deus. Você está hoje também proclamando a justiça e denunciando a injustiça. Eu não vou comentar muito sobre Leonardo Gonçalves, porque é um cara conhecedor da Palavra de Deus. É um cara que conhece muito bem a mensagem. Então eu fico sem comentários neste momento. Mas vamos ver aonde pessoas que têm esses pensamentos, aonde se encaixam neste momento. E aqui nós temos três tópicos bem interessantes. Que diz o seguinte, eu vou compartilhar, vou ler pra você alguns textos aqui, pra ficar bem interessante. Relacionamento inexistente. A Bíblia chama de homem natural. Prestou atenção? Eu vou repetir mais uma vez. Relacionamento inexistente. A Bíblia chama de homem natural. O próximo aqui é relacionamento completo e real. A Bíblia chama de homem espiritual. E o próximo aqui é relacionamento parcial ou fingido. A Bíblia chama de homem carnal. A Bíblia chama de homem carnal. Então nós temos aqui o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Quando se fala homem, aqui está voltado para todos, tá bom? Todos. Masculino e feminino. E o livro é esse aqui, ó. Passos para um reavivamento pessoal. Muito bom. E eu quero compartilhar aqui, ó. Por exemplo, o homem natural. O homem natural não tem qualquer tipo de relacionamento com o Espírito Santo. Vive neste mundo pensando raramente em Deus e até mesmo sem pensar nele. Esse é o homem natural. E o outro aqui, que é o homem espiritual. Aqui fala para membros de igreja, tá bom, irmãos? Para membros de igreja. Mas eu espero não colocar o texto fora do contexto aqui neste momento. Quando se fala de membro, nós temos aqui muitas ovelhas que ainda não são do aprisco. Desse aprisco, né? Então eu englobo como cristãos. As pessoas que acreditam em Cristo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Olha o que diz em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Não é? Nós temos a mente de Cristo. Então veja que o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Para não ficar muito estendido o vídeo. Aqui, por exemplo, agora o homem carnal ou a pessoa carnal. Estou plenamente convencido de que a maior parte dos cristãos carnais desconhece. Cristãos carnais envolve membro, envolve líder, envolve pastor, envolve todo mundo, tá bom? Desconhece a sua condição e tem o desejo de ter uma vida de fé mais abundante. Na maior parte dos casos, eles nem tem culpa da sua ignorância. Então pessoas que agem dessa forma são pessoas ignorantes. Né? E considere o fato de que você vai sentir uma grande alegria quando começar a viver uma vida com Jesus. Através da presença do Espírito Santo no seu coração, Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 11. Para que a minha alegria seja em vocês, esteja com vocês e a alegria de vocês esteja completa. Ou seja, seja completa. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, compartilhe aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também. Tá bom? Então, só lembrando, veja aí que nós temos a pessoa natural, espiritual e carnal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like também e se inscreve aqui no canal. E não deixe de deixar também a sua opinião aqui embaixo.